Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal! Descubra a melhor maneira de preparar um delicioso bolo de banana com esta receita passo a passo. Se você está procurando receitas de bolo de banana, não procure mais. Este bolo é incrivelmente fácil de fazer e irá encantar seus sentidos com o aroma e o sabor irresistíveis das bananas maduras. Faça agora mesmo esse bolo de banana fácil e surpreenda sua família e amigos com uma sobremesa incrível. Se inscreva no canal, tem receita nova toda semana. E se gostar da receita, deixe o seu like. Coloque numa tigela 3 ovos inteiros. Adicione uma xícara e meia de chá de açúcar. Acrescente 4 colheres de sopa de manteiga. Mexa até obter uma mistura cremosa. Coloque uma xícara de chá de leite integral. Misture bem. Coloque uma colher de chá de essência de baunilha. E adicione duas xícaras de chá de farinha de trigo. Mexa até que a massa esteja homogênea. A descrição dos ingredientes está nos comentários. Coloque uma colher de sopa de fermento em pó. Misture bem. Numa forma untada e enfarinhada. Coloque metade da massa. Essa forma tem 28 cm por 22 cm. Espalhe com uma colher. Acrescente 6 bananas maduras cortadas em rodelas. Polvilhe açúcar e canela por cima das bananas. Coloque o restante da massa. Espalhe com uma colher. Está gostando da receita? Deixe o seu like. Leve para assar em forno pré-aquecido, a 180 graus, por 40 minutos ou até dourar. Está pronto este bolo de banana. É um bolo irresistivelmente delicioso e super fácil de fazer. Banana é uma fruta fácil de encontrar e muito gostosa, mas na forma de bolo ela fica ainda melhor. Faça este bolo de banana e surpreenda seus amigos e familiares. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder as próximas receitas. Obrigada!